Nos últimos meses eu tenho estudado muito esse lance dos chakras, né, irmão? Que é uma coisa assim, uma filosofia indiana, milenar, de 4 mil anos antes de Cristo, cacete. E é impressionante, cara, porque aqueles hindú de 6 mil anos, né? 4 mil anos antes de Cristo, de 6 mil anos, eles mapearam os 7 chakras do corpo. São vários chakras, mas os 7 principais chakras do corpo. E, coincidentemente, cada chakra está ligada a uma coisa que a medicina só descobriu 5 mil e tantos anos depois, que são as glândulas do corpo. Nós temos 7 glândulas, entendeu? E as 7 glândulas estão estabelecidas exatamente onde estão os chakras. E eu passei a estudar muito nisso, assim, com literalmente grandes professores. Estou lendo muito sobre isso, vendo muita coisa no YouTube e tal, de alguns estudiosos, etc. E eu comecei a meditar e a movimentar a energia, Coça, através de algumas técnicas. E, assim, uma coisa que eu posso te atestar, você está me entendendo? É o seguinte, o bem-estar que isso me traz. Aí eu te falo. Era a pergunta que eu ia fazer. Te faz bem? Te faz bem pra caralho. Pronto, Coça, deixa eu te falar uma coisa. Tem dois meses que eu não sinto uma gota de ansiedade. Eu não estou tomando ansiolítico, eu não estou tomando porcaria nenhuma. Tudo que eu estou fazendo é um exercíciozinho diário de meditação. Quando acordo e quando tomo banho. Eu aprendi uma técnica no chuveiro, Coça. Essa técnica eu aprendi num livro chamado Progeciologia. Que é um livro que estuda viagem astral. Saída do corpo durante o sono. De um médium chamado Valdo Vieira, que trabalhou com Chico Xavier. Cara, é foda. Você, sabe? Você ouve o cara falar ou lê o que o cara escreve. Você fala, se esse cara é um charlatão. É um charlatão que escreve muito bem. E que, rapaz, sabe emular a verdade. Tem talento esse charlatão, né? Tem talento. Isso até me convenceu. Ele é tão bom como charlatão que me convenceu. Dá até dizer. E ele ensina nesse livro uma técnica de movimentação de energia dos chakras. Que é o seguinte. Debaixo do chuveiro, você põe um mantrazinho qualquer. Ou põe uma música suave. Não sei. Ao seu critério. Ao gosto do freguete. E você começa a movimentar a energia dos chakras. A técnica chama chuveirada eletromagnética. Água caindo no corpo. Você começa a movimentar a energia do primeiro chakra. Que é o chakra da base. Da base da coluna. Aí você sobe para o segundo. Que é o chakra sexual. Você sobe para o terceiro. Que é o chakra do estômago. Você sobe para o quarto. Que é o chakra coronário. Que mexe aqui com a respiração e com o coração. Tu sobe para o quinto. Que é o chakra aqui da garganta. Tu sobe para o sexto. Que é o frontal. E tu sobe para o sétimo. Que é o chakra coronário. Não é? E a técnica é o seguinte. Você vai de um chakra para o outro três vezes. Para depois. Para até subir. Quando chega aqui. Você deixa aquilo esfocar. E a água do chuveiro te banhar com aquela energia que você canalizou. Meu irmão. O bem estar disso, Costa. É uma coisa de louco. Puta que pariu, rapaz. Puta que pariu. Olha que eu já provei muita droga, Costa. Mas eu acredito que nenhuma delas me trouxe essa sensação de prazer. Essa sensação ufânica, sabe? E sobretudo, Costa. Essa sensação de lucidez absoluta. Sabe quando você está pensando rápido. Falando rápido. Quando você está bem. Sem ansiedade. Sem problemas. Sabe? Até os problemas que você tem se tornam pequenos. É uma coisa realmente maravilhosa. É bom demais. É bom demais, cara. E você pensa. Porque eu, quando estou nesses momentos, eu penso. Eu tenho ideias. Entendeu? É que eu costumo ter ideias. Nesses momentos de pensamento. Você percebe uma agilidade maior. Das ideias. Uma conexão maior. Eu tenho ideias. Mas você, assim como eu, chegou naquela fase da vida. Que um bom óculos. Uma boa armação. Mas principalmente uma lente de excelência. É fundamental para a sua qualidade de vida. Eu tenho uma dica. Eu tenho um toque. Ótica ideal. Para quem aqui de Goiânia. Como eu. Fica ali na Vila Nova. Perto da Praça Boa Aventura. Que é o seguinte. Os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara. Entregar o melhor produto para você. No melhor preço do mercado. Vai lá. Troca uma ideia com o Marcelo. E veja. Se o atendimento não é de primeira. E o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo. Trabalho o dia inteiro no computador. Cara, está precisando de um óculos. Que não deixasse a minha vista cansada. Dia inteiro aqui mexendo com informação. Tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa. Me deu conforto, cara. Melhorou demais a minha produtividade. E eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também. Para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha. Multifocal. Enfim. Óculos de sol. Você que precisa de um óculos para dirigir. Eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal. E confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido. Qualidade intocável. Eu recomendo. O trabalho é 100% garantido. 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 O trabalho é 100% garantido.